Após denúncia de cobrança de pedagem passarelas do contorno norte de Maringá, a equipe do programa Desenrolar da Notícia descobriu que um elemento de nome, Cobrancil do Pegajoso, estaria ameaçando pessoas. Ou elas pagam, ou eles soltam um fantasma pavoroso em cima das mesmas. Para essa matéria, foi escalado o repórter Assombrino Medroso. Não sei não, hein cara, acho que isso aí não vai dar certo não, hein. Esse Assombrino aí é muito medroso, viu. Fala Assombrino. Olá gente, aqui quem está falando é o Assombrino Medroso. E eu vim aqui para fazer a reportagem da passarela, que o pessoal está cobrando pedágio para passar. Então eu vou ver aqui, se está tendo cobrança de pedágio mesmo. Eu estou com uma câmera escondida, aí meu pai tem uma pessoa ali. Será que é uma assombração? Não, é o cara do pedágio. Ai meu pai, eu estou ficando com medo, mas não posso demonstrar. Oi, seu moço. Quem que é o senhor? Deixa eu passar aqui, seu moço. Não, o negócio é o seguinte aí, mano. Aqui só passa se você pagar. Como que é seu nome, hein? Ah não, eu sou amigo do Assombrino Medroso, rapaz. Fica quieto aí. O negócio é o seguinte, aqui se você não pagar, você não vai passar. Ah, mas peraí. Eu sou o Assombrino Medroso, eu não conheço o senhor. Não, mas aqui não tem amigo não. Mas deixa eu passar, moço. Não, de jeito nenhum. Eu preciso fazer a matéria, meu. O negócio é o seguinte, hein. E para mim passar, o que eu tenho que fazer? Você vai pagar 100 reais aí, aí o mano vai passar, meu. Se não passar, é muito dinheiro. Eu não ganho tudo isso. Pede emprestado para alguém ali, passa, conversa com os outros ali, mas aqui você não vai pagar. Mas se eu não pagar, o que vai acontecer? Aí eu vou soltar o Assombrassão atrás de você. Assombrassão tem medo. É, eu vou soltar o Assombrassão atrás de você. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.